Evangelho do dia 16º domingo do tempo comum 19 de julho de 2020 Evangelho, São Mateus, 13 e 24, 43 Deixai crescer, um e outro até a colheita Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 13 e 24, 43 Naquele tempo, Jesus contou, outra parábola à multidão O reino dos céus é como um homem, que semiobou a semente no seu campo Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semiou joio no meio do trigo, e foi embora Quando o trigo cresceu, e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono, e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhe perguntarão, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não pode acontecer, que arrancando o joio, arranqueis também o trigo Deixai crescer, um e outro até a colheita E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio O amarrai em feixes para ser queimado, recolhei porém, o trigo no meu celeiro Jesus contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm, e fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura, com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas, as multidões Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo Então Jesus deixou as multidões, e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele, e disseram, explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente, é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifadores são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem, enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino Todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu pai Quem tem ouvidos, ouça Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação